Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago um vídeo que eu já não filmava assim há imensos anos. Eu antes gravava este tipo de vídeos e vocês adoravam. Portanto, eu este ano lembrei-me de fazer, achei giro. E portanto, hoje venho então partilhar com vocês as minhas prendas de aniversário. Então, acabei por receber coisas de várias categorias diferentes. Recebi algumas coisas de roupa, maquilhagem e também a decoração para casa, que eu acho que vocês vão gostar muito. E portanto, vou então mostrar-vos tudo aquilo que eu recebi. Então, vou começar com esta prenda aqui que eu recebi da L'Own Chant. Nunca tinha tido nada da marca, portanto, fiquei super contente. E recebi então a tote bag clássica da L'Own Chant. Esta aqui é no tamanho M, ou seja, que é o tamanho intermédio. Se não me engano, existe a S e a L. E eu achei-a muito fofa, acho que vai ser perfeita para o dia-a-dia. Ela é assim, rosa, choque. Sei que para muitas pessoas é uma cor nada fácil de usar, mas eu amo rosa. E uso muito no dia-a-dia. E portanto, acho que vou mesmo dar imenso uso. E também acho que é uma maneira super fun de ter alguma cor no dia-a-dia. Porque eu confesso que acabo por utilizar muitas vezes na roupa em si neutros, ou seja, preto, branco e castanho. E também uso algumas peças rosa, óbvio. Mas acabo por não adicionar assim muita cor no dia-a-dia. Então, acho que os acessórios são a maneira perfeita de adicionar alguma cor nos looks. E esta mala vocês vão ver, sem dúvida, em muitos dos meus looks de dia-a-dia. Depois, tenho outra mala. Só que eu tenho a explicar que esta próxima mala que vos vou mostrar foi uma auto-prenda de aniversário. Sim, porque eu sou dessas pessoas que compra prenda para mim própria nos meus anos. Então, eu andava há muito tempo a ponderar comprar uma mala de designer. E tinha vindo a adiar durante muitos meses, mas eu pensei Este ano faço 27 anos, é um aniversário, portanto, vou mimar a mim própria. E então, encontrei esta mala que eu achei que era perfeita. Que é a Woody Canvas Tote Bag, da Chloe. Ela também, se não me engano, tem 3 tamanhos. Este também é o tamanho médio. Esta mala é gigante. Cabe, assim, muita coisa aqui dentro. E eu sabia, mais ou menos, o género de malas e de marcas que eu queria, mas estava indecisa entre várias. Então, eu ponderei entre várias marcas diferentes. Só que eu encontrei esta canvas tote bag no site da MyTheresa e eles estavam com, assim, tipo, uma flash sound. Então, eu nem pensei duas vezes. Esta era uma daquelas que eu já andava a namorar há algum tempo. Ela tinha as características que eu queria, que era que eu queria que fosse uma mala neutra, que tivesse algum espaço, porque não me fazia sentido comprar uma mala que depois nunca iria usar, porque eu gosto de malas mais espaçosas para colocar as coisas e não ter de pensar muito como é que eu vou organizar a mala. E queria que fosse uma mala versátil, que tanto desse para fim de semana como para semana. e que, lá está, conseguisse conjugar com looks mais formais, looks mais casual. Portanto, eu acho que esta mala encaixou super bem em todos os meus requisitos. Eu queria que fosse uma mala 100% de pele. Esta aqui, não é? 100% de pele. Tem todos os apontamentos de couro que esta mala tem, são em pele. Portanto, esta parte e esta aqui das alças. Só que, eu também pensei que se ela fosse toda em pele, ia ficar um bocadinho uma mala mais de noite e não uma mala de dia a dia tão versátil. Portanto, eu achei que esta, no final do dia, acabou por encaixar super bem tudo aquilo que eu procurava. E, lá está, como eu disse, eu consegui uma flash sale, assim, que é inacreditável, porque, raramente, tem promoções. Portanto, eu não pensei duas vezes e, entretanto, ela esgotou. Portanto, acho que fiz bem em não ter ficado a pensar demasiado no assunto. E, portanto, estou muito ansiosa por começar a utilizá-la. Depois, vou passar aqui às coisinhas que eu recebi de decoração. Recebi este livro aqui, que é das Greek Islands, da marca Asseline, que eu já tenho um livro aqui em casa desta marca e amo. Este ano, as nossas férias de verão foram nas Ilhas Gregas. Portanto, eu achei, assim, a prenda perfeita. Eu amei completamente a viagem. Foi, sem dúvida, as minhas viagens preferidas de sempre. E acho que é uma viagem que eu vou recordar durante muitos anos. E acho que até é um sítio que, efetivamente, se calhar, vou voltar a querer ir lá. Talvez a conhecer ilhas diferentes. Nós, este ano, fomos a Mykonos, Santorini e Creta. E eu amava também conhecer, por exemplo, os Aquintos, Paros. Portanto, eu acho que vou, sem dúvida, voltar às Ilhas Gregas. Porque são mesmo um sonho. Sei que há pessoas que têm mixed feelings. Há pessoas que, tal como eu, adoram. Outras que acham que é, assim, demasiado hyped. Mas eu, pessoalmente, amei. E, inclusive, eu gravei todo um vlog de cada uma das ilhas. Portanto, eu vou deixar aqui a passar esses vídeos para que também possam ver, caso ainda não tenham visto. Queria encontrar aqui algumas imagens de sítios icónicos de Santorini. As fotografias deste livro são realmente lindíssimas. Aqui temos a zona de Amúdibay, em Santorini, que nós tivemos. E que foi um pesadelo para chegar até lá. Mas, pois, é muito lindo. Depois, isto aqui é a zona de Oia, aqui embaixo está Amúdibay, a comida mediterrâneca. Enfim, incrível. Eu amo este livro e traz-me memórias muito, muito felizes. Depois, ainda no tema, também, de decoração de casa, recebi esta vela aqui também, da marca Asolim. Eu amo esta marca, a sério. Ela vende-se na área, caso vocês tenham curiosidade. E recebi, então, esta vela que diz Mykonos Muse. Tem um cheiro, assim, divinal. Eu não vou querer acendê-la, assim, tão cedo, porque ela é tão bonita que eu só quero que ela fique, assim, perfeitinha a fazer decoração. Lá está. Como nós fomos a Mykonos este ano, novamente uma prenda, também, super querida, também, que eu vou olhar sempre para esta vela e ficar com boas memórias. E depois, recebi também este prato para bolos. Absolutamente lindo, perfeito. Que eu, quando não tiver bolos para colocar aqui, eu vou usá-lo só como decoração. Vou deixá-lo ali no aparador como decoração, porque ele é, realmente, lindo de morrer. Eu guardei a caixinha aqui para vos dizer a marca, que é a marca PIP Studio Amsterdam, que eu não conhecia, mas fiquei bastante curiosa, porque amei esta peça. Vi também um gift card da Zara, que eu já comprei várias peças com este gift card, só que eu vou fazer um haul de outono, com muitas coisas. Eu decidi, este ano, assim, renovar um bocadinho as peças e os looks que estava a querer fazer. Eu queria fazer looks com peças diferentes, que eu não tinha ainda no meu armário. E, portanto, vocês vão ver depois um haul em que eu vos vou mostrar algumas das peças que eu comprei com este gift card. Antes de passar para a Beauty, recebi também estes brincos lindíssimos. Eles são desta orificaria, que se chama Espaço Batalha, e eles são absolutamente perfeitos. Eles ficam super bonitos. Vão ver, fica assim este efeito. Depois mostro-vos mais perto para verem melhor. São muito bonitos, dourados, com uma pedra com brilhantes. Eu até tive para utilizá-los hoje, mas como eu vos queria mostrar, achei que era mais giro utilizar outros. E depois, no outro vídeo, com certeza vão ver utilizar estes brincos, que eles são absolutamente lindos. Recebi esta paleta aqui também, da Natasha de Nona, que é I Need a Nude Palette. Eu tenho uma pequenina, que por acaso adoro, daquelas que só têm 5 sombras. E não tinha nenhuma destas assim grande. Eu sei que há muitas pessoas que amam estas paletas da Natasha de Nona. E ela é lindíssima, tem vários tons nude. A minha mãe mandou gravar aqui o meu nome, que eu achei muito fofo. E ela tem tons, assim, super versáteis, tanto para o dia como para a noite. Realmente é uma paleta lindíssima. E depois, eu provavelmente, vocês vão ver que eu tenho aqui algumas coisas de beauty novas. Portanto, provavelmente eu depois vou fazer um vídeo também a utilizar tudo e a testar com vocês pela primeira vez. Agora, no dia dos meus anos, eu fui às compras com a minha mãe. Portanto, nós comprámos algumas coisas de beleza. Houve algumas coisas que foi lá a oferecer-me. Outras que eu acabei por comprar eu própria. Mas, enfim, como está aqui tudo mostrado, vou-vos mostrar estas coisas todas de beauty porque eu acho que vocês também vão gostar de ver. E provavelmente eu vou testar tudo com vocês num outro vídeo. Então, temos aqui esta esponjinha da Essence, que ela é para colocar aqui o pó por baixo dos olhos, ou seja, por cima do correto de olheiras, que eu não tinha, nunca tive. E tenho visto muito nas redes sociais, portanto, quero ver se realmente é assim tão fixe. Temos também aqui este correto de olheiras, que é da Makeup Revolution, que é o Conceal & Define. Que eu já não tinha assim há muitos anos, mas há muitos anos que eu utilizava e adorava este correto. E então, quando eu o vi, eu pensei, eu amava isto, porque que raia que eu deixei de utilizar. E então, este aqui trouxe. Depois, tenho aqui dois lápis de lábios da Wet n Wild. Que eu nem sabia que já sentia em Portugal. E são dois nudos, um mais escuro e um mais clarinho. Eu trouxe os dois para experimentar, para ver qual é que ficava melhor. Porque às vezes, estes tons aqui do lápis em si engana. Portanto, eu queria assim um nude neutro, que ficasse bem no meu tom de pele, como este que eu estou a utilizar hoje. E portanto, vamos ver qual destes resulta melhor. Ou se resulta um bem, verdadeiro. Depois, temos também este gel de sobrancelhas. Que eu também tenho visto aqui nas redes sociais. Que eu até testei num dos últimos vídeos que eu fiz de tendências, trends de maquilhagem das redes sociais. E está muito na moda estas sobrancelhas mais volumosas, mais fofinhas. Eu tenho outros produtos em gel líquido para fazer esse efeito, mas em gel compacto não tenho e nunca experimentei. Portanto, vou experimentar este aqui para ver como é que resulta. Depois, tenho também aqui esta sombra da Wet n Wild, que é uma sombra glitterada dourada. Ela tinha um bom aspecto. Vamos ver como é que é a fórmula. São amostras. Vamos recuçar-vos. E depois, tenho também aqui este kit aqui da Gizou, que ele tem o óleo de 50 ml, o condicionador de 50 ml e o shampoo, honey infused hair wash, exato, o shampoo de 75 ml. Eu comprei dois minis da Gizou para ir para a Grécia e gostei muito porque são muito práticos e realmente resultou bem com o meu cabelo. Portanto, os minis que eu comprei foi do óleo, porque eu gostei muito. E da máscara. Estes dois do condicionador e do shampoo eu nunca utilizei. Vamos ver. Eu provavelmente vou guardar este kit porque eles são todos tamanhos de viagem e por isso é que dá tanto jeito. E depois, tenho também aqui este blush da Rare Beauty, que é o Happy. Eu tenho a cor Hope e é um rosa assim mais velho, mais fechado. Este aqui é um rosa assim bem rosa Barbie, bem vívido. E portanto, eu gosto muito da fórmula destes blushes e são muito práticos. Portanto, tenho certeza que vou gostar muito também deste. Depois, comprei aqui este hair brush que... Ai, esta marca... Acho que chama Burr Style Pro. Enfim, se cá estou a dizer mal. Mas a minha mãe tem esta escova e eu experimentei a dela e amei. Achei bem prático. Ela escova... Ela seca o cabelo, aliás, e dá assim um efeito assim mais volumoso. E eu gostei bastante. Isto é um botão que roda para a direita e para a esquerda, para vocês fazerem assim o jeitinho ao cabelo, possando a direção que querem. Eu achei giro. A primeira vez, eu só utilizei uma vez e demorei assim um bocadinho a habituar-me, mas depois gostei muito do efeito. Achei bastante prático. E portanto, sim, comprar também uma para mim. E comprei também este Baby Lease. Este aqui é de 19mm para fazer as ondas. Eu tenho um, também desta marca, gosto muito, só que ele é bem mais grosso. E então, ele fica muito bonito o cabelo quando eu acabo de fazer, só que depois ao longo do tempo, como ele tem um caracol mais largo, ele acaba por se desfazer muito. Então, ele não dura assim horas e horas. Então, eu queria experimentar um assim mais pequenino, com o cano mais pequenino, porque muito provavelmente vai durar bem mais tempo, vai segurar mais o caracol e o caracol vai ficar mais definido. Portanto, foi com esse objetivo que eu comprei este. Eu atualmente estou a fazer as ondas com a Steam Pod, só que lá está, ficam estas ondas mais naturais e eu queria uma opção para conseguir fazer umas ondas mais definidas, com um formato bem mais definido e que durasse também mais tempo. E portanto, foram todas estas prendas e autoprendas, que estão aqui algumas autoprendas que eu comprei para mim própria. Portanto, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, fiquem atentos porque provavelmente vão ver um haul e um try-on de maquilhagem e beauty nos próximos vídeos. Portanto, não se esqueçam de subscrever ao canal. Deixem gosto no vídeo se gostaram. Deixem lá embaixo o vosso comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!